Nós estamos aqui neste segundo dia deste fórum e eu fiquei muito feliz de tu poderes vir. Ele foi organizado pelo SESP, pelos Centros Sociais, especificamente pelo Projeto Alice, foi também pela UPMS, foi pela CLACSO, que é o Conselho dos Centros de Pesquisa aqui da América Latina, e pela entidade congénero também para a África, que é o CODESRI, e também pelo Conselho da Educação Popular da América Latina e do Caribe. E, portanto, a nossa ideia foi uma ideia realmente, penso eu, original e até inaugural, como eu tive a ocasião de dizer, de tentar pôr em conjunto, em discussão, em diálogo, duas realidades totalmente contrapostas uma a outra, a educação popular e a universidade. Fundamentalmente porque a educação popular surgiu exatamente porque toda a outra educação era antipopular e no proxismo da antipopularidade estava a própria universidade, a mais elitista, a mais distante, a mais monocultural, a mais longe dos interesses e das preocupações e das aspirações das classes populares. Portanto, como é que é possível pôr isto em conjunto? Ele é possível porquê? Porque realmente, quer a educação popular, quer as universidades passaram por transformações importantes nos últimos períodos, nos últimos anos, e porque começaram a surgir, efetivamente, algumas iniciativas concretas, portanto, para além do trabalho teórico que muitos, eu próprio, temos vindo a fazer no sentido de transformar a universidade, e eu escrevo, em geral, escrevo de 10 em 10 anos um artigo sobre a universidade, não mais do que isso, mas procuro captar as tensões daquele momento na universidade. E, portanto, eu tenho vindo a notar que neste período começaram a surgir iniciativas que pareciam levar a concluir que esta contraposição, na qual assentou praticamente toda a nossa reflexão filosófica e política institucional sobre a universidade, estava, digamos, a precisar de ser revista. E, de facto, uma das experiências, das práticas, que me veio à memória quando começámos a pensar nisto, foi, uma delas, obviamente, foi a própria Universidade Popular de Desenvolvimentos Sociais, mas essa é gente da universidade que toma a iniciativa de fora da universidade e, paralela à universidade, fazer uma contra-universidade, mobilizando, no entanto, o conhecimento com a conclução da universidade. A outra era aquela que, por dentro da universidade, transformando a universidade, procurava uma aproximação. E aí, é claro, a experiência que me vinha à memória e que me vinha à memória é a tua. O que eu considero a nível internacional, e viajo por todos os continentes, é realmente das mais inovadoras, das mais consistentes, das mais bem construídas, teoricamente, e que tem sucesso, apesar de todos os problemas, óbvios, de qualquer inovação, porque sofre resistências, e, portanto, a tua vinda aqui foi fundamental para credibilizar esta, nem tu terás, talvez, imaginado a importância que tiveste neste fórum, porque era credibilizar estas possibilidades, para que as pessoas pudessem dizer assim, espera aí, isto não são ideias loucas, do Boa Aventura, ou de outros não. Isto está no terreno, está a ser feito por gente que está a assumir responsabilidades, que tem responsabilidades perante o pessoal, servidores, professores, estudantes, o Estado, obviamente, que no fundo pôs nesta posição, porque é o reitor para o Têmpora, e, portanto, elas estão a realizar-se. Portanto, isto significa o seguinte, naquele contexto, nós não podemos levar até ao detalhe e analisar com toda a complexidade, num contexto de um fórum, porque há muita gente a intervir, há muita gente a falar, não podemos detalhar esta iniciativa. Ora, é que este é o lugar que nós pensámos que seria o lugar para tu poderes, com mais detalhe, descreveres um pouco e analisar e teorizar a tua prática, que já é uma prática de vários anos, e depois, a partir daí, vermos que tipo de discussões e questões podemos levantar no seguinte. Portanto, a primeira coisa que te queria pedir era que explicasses a pessoas que não são, e até inclusivamente, que não são sequer familiares com o sistema brasileiro, porque isto vai ser visto por gente de outros continentes e de outras línguas, e de outras, inclusivamente, mesmo em português, em África, em Portugal, etc., e que não partilham a mesma experiência brasileira nem os seus conceitos, que explicasses qual foi a tua ideia, como é que a realizaste, e que frutos está a ter, que grandes oportunidades estás a haver, e ao mesmo tempo as resistências que estás a sofrer, e se me permitas, eu vou, naturalmente, interrompendo, não quer a interrupção, simplesmente para fazer algum comentário que eu penso ser útil, e ao mesmo tempo para te levar a especificar algum tema que eu, por qualquer razão, penso que é mais importante especificar. Então, eu pedia-te que tu, agora, nos apresentasses um pouco ao mundo que trabalha nestas experiências de renovação e refundação da universidade, porque mais que ou fundares uma universidade nova, estás a refundar a ideia da universidade, é assim que eu vejo o teu trabalho, eu gostava que nos explicasses um pouco o background disso, a filosofia que lhe precedeu, e o modo como tu começaste a avançar, e como usaste esta oportunidade que te foi dada, de, na Bahia, um pouco mais limitado, pelas condições próprias da Universidade Federal, e aqui, portanto, pudeste realizar. Eu tive chance de fazer essa súmula, muito objetivamente, como um comentário àquela introdução que você fez na abertura do nosso fórum aqui. Eu achei a sua súmula muito objetiva e praticamente itemizando um percurso de pensamento e proposição. E eu tentei ilustrar com um exemplo de aplicação, tanto que o conjunto de ideias é bastante compartilhado nas coisas que você tem escrito e que serviram de exemplo e de inspiração. Acho que a palavra inspiração é até mais correta. Eu até relembrei os momentos que você nos visitou na Universidade Federal da Bahia. Não tão velha como Coimbra, mas é uma universidade de 200 anos, de mais de 200 anos de atividades, e que, curiosamente, tem no documento de justificativa para o Congresso Nacional, que aprovou a lei, dizia que a Universidade Federal da Bahia tinha o destino de se tornar a Coimbra brasileira. Você sabia disso? Não, que interessante. Curiosamente. Aí eu fiquei com essa função de ser reitor na universidade mais tradicional do Brasil, mais antiga nesse sentido. E a universidade com uma série de dificuldades de instituições que se situam na zona mais pobre do Brasil, que é o Nordeste. E, primeira questão, o Estado da Bahia tem uma população de origem africana, predominantemente, com 80% de sua população negra. E a Universidade Federal da Bahia tinha cursos com 97% dos alunos brancos. E o curioso é que, nesse momento, o tema das ações afirmativas aparecia como uma política de cotas. E algumas universidades já tinham começado a fazer cotas. Fizemos uma verificação de propostas que, inclusive, estavam simplesmente na gaveta e identificavam que a maioria dos cursos da Universidade Federal da Bahia, se aplicasse cotas, em geral, eles reduziriam o número de negros que existia, mas nos cursos de baixa competição social, cursos de menor prestígio. Só que aqueles cursos que a classe média, e a gente pode até dizer brincando, uma certa aristocracia local, controlava por gerações, com filhos, netos, bisnetos, de profissionais da mesma área, esses continuavam na mão dessa minoria. E tivemos que pensar uma forma, não somente de abrir, mas abrir com uma seleção positiva, uma afirmação positiva. Implantamos o modelo de cotas dentro de uma política de ações afirmativas que tinha isso como elemento. E, em dois anos, foi o que eu relatei naquela plenária, os cursos que tinham 7, 9% de alunos de escola pública passaram a ter, da noite para o dia, 45%, 50%. Aí a universidade saltou de 44% geral de alunos de escola pública para 75%. Isso em todos os cursos, quer dizer, curso a curso, na verdade. Aí mudou o perfil do alunado e a questão era, são sujeitos que vêm de uma matriz cultural totalmente diferente daquela que predominava na universidade há dois, três anos antes. Então, tivemos uma questão a considerar que, ao abrir a universidade para segmentos que estavam antes dela excluídos, a gente tinha que mudar a universidade e não continuar fazendo, quer dizer, produzindo o mesmo ambiente de ensino-aprendizagem que servia para a reprodução de uma elite para que essa elite se reproduzisse agora com quadros vindo de segmentos sociais anti-submitidos. Essa foi uma prevenção tua, claro, e que eu estou totalmente de acordo, mas, como tu sabes, nos Estados Unidos eles não tiveram esse priorido. Realmente, quando começou o sistema das ações afirmativas, sobretudo para a população negra, ela foi tomada para que eles entrassem num sistema que estava pré-constituído e que, obviamente, não se ia modificar pela intervenção deles. As intervenções e as alterações que houve foram resultado de movimentos da própria intelectualidade, dos estudos feministas, dos estudos negros, dos estudos étnicos, que foram alterando o currículo. Mas não foi pela entrada destas novas populações que se alterou a universidade. Portanto, houve aqui uma ideia de manter muito rigidamente um status quo institucional e estes ou aceitam e são assimilados e para isso vão aguentar e isso está provado que esta inclusão é uma inclusão excludente porque ou inclui ou exclui na medida em que não permite que essas novas culturas e culturas diferentes possam ser integradas. Então, aí, tiveste um cuidado, mas para isso precisávamos da colaboração dos professores. Mas não tivemos. Pois é. Não tiveste oposição? Não. Não tivemos colaboração dos professores. Não tiveste oposição? Não, não tivemos. Foi um debate muito difícil. Qual era o argumento deles? Primeiro que a universidade tem autonomia. O que eu quero dizer? Autonomia é ficar sempre na mesma? Exatamente. Autonomia é para não mudar. Primeiro. Mas também o tema da democracia interna. E nos momentos mais cruciais desse debate começaram a aparecer propostas de plebiscito dentro da universidade. Se implantava ou não o programa de ações afirmativas. E eu tinha uma previsão de que seria um desastre fazer um plebiscito dentro da universidade. Porque a maioria dos professores pensavam, mas não externavam uma consciência de que a universidade deveria ser um lugar de elite, de formação de quadros com a suposta qualidade acadêmica. E as manifestações que apareciam no debate nas redes davam muita clareza a essa indicação. Então, aí eu acho que é até um tema para a sua reflexão. Eu sei que faz parte, quando a democracia é reacionária e quando a autonomia é conservadora. Não tem privilégios, basicamente. Então, foi muito mais um trabalho de construção política, de uma deliberação que mudaria a instituição. E o curioso é que, na época, nem mesmo os estudantes, eu teria dúvidas se um plebiscito com os estudantes venceria a adoção de um programa de ações afirmativas. Porque a lógica é de que entrar em uma universidade pública no Brasil é uma competição que os melhores chegaram. E quem está fora não conseguiu entrar. Em especial, nos cursos, que são os cursos de maior competição. Compreteiros, claro. Então, isso ocorreu. Mas, o que eu acho que foi decisivo nesse processo foi uma ação externa. A sociedade se apresentou dentro da universidade, abriu espaços dentro da universidade. E eu me lembro daquele Salão Nobre da Universidade Federal do Bahia, que você fez pelo menos duas aulas magnas lá, totalmente lotado com o movimento negro, grupos sindicais, organizações e movimentos sociais presentes. E, ainda assim, com muito trabalho para a fixação dos votos nas congregações. Mas, conseguimos. Isso, 2004, 2005, já tínhamos a primeira turma entrando. E, em 2006, eu estava terminando o primeiro mandato. e a plataforma para o segundo mandato era justamente mudar a universidade para que ela não fosse, ou pelo menos não preenchesse plenamente, o papel de instrumento de assimilação, de cooptação, de desiguais num modelo que mais negros e pobres se tornassem os futuros, classe média e o futuro segmento de dominação. E aí, aquele movimento que também você influenciou muito fortemente da Universidade Nova, que era fazer uma alteração na estrutura curricular da Universidade. De maneira que a formação fosse inicialmente uma formação geral, formação na cultura, na política, na crítica, e essa formação geral contestando os modelos fragmentadores do conhecimento e abrindo as matrizes culturais distintas da matriz eurocêntrica, que são os bacharelados interdisciplinares. Aliás, uma entrevista que você deu, eu usei fartamente uma citação dizendo que a novidade que a Europa inclusive precisava aprender é que a formação na universidade precisa ser primeiro interdisciplinar. E isso foi implantado parcialmente, mas não pôde, dadas as condições políticas, ser implantado como uma mudança radical. aí mantivemos o sistema tradicional que chamamos de cursos lineares, cursos de progressão linear e implantamos os bacharelados interdisciplinares, que é uma coisa muito simples, outros países fazem, de a entrada na universidade e a saída no curso escolhido. e não como é o sistema brasileiro que ainda predomina em que os alunos são obrigados a escolherem curso, escola, faculdade, instituto, tudo previamente e fazer o teste para a entrada nesse curso, o que produz uma distorção muito grande, inclusive com uma comoção social que é esse... Que é o dominante, aliás, em Portugal é assim. Em Portugal também, eu sei que em outros países também. E aí, este é um modelo de universidade inflexível e que tudo é definido, o destino do jovem é jogado em um único teste em um único dia. Então, a gente abriu e com o Reune, também você foi testemunha. O que é o Reune? É o programa de reestruturação das universidades federais que eu falei que você foi testemunha porque você estava no dia em que se apresentaram essas ideias ao ministro, o Tarso Gerro, que chamou seu secretário executivo, que depois se tornou ministro, o Fernando Haddad, e disse, ó, anote aí essas ideias que estão aparecendo. E aí foi a raiz do Reune, que financiou na virada do governo Lula, do primeiro para o segundo governo, um plano de reestruturação que chegou a 5 bilhões de dólares para ampliar as vagas nas universidades federais com o aumento da cobertura territorial. quantas vagas se aumentaram sempre repentinamente? Para as pessoas terem uma ideia, foi um aumento brutal. Brutal. Foram 16 universidades federais novas. 16 universidades federais novas, somando os governos Lula e depois Dilma. E em termos de vagas, o crescimento também foi... Vagas para professores. Para professores também, bastante, mas não na mesma proporção que a abertura de vagas para os alunos. o sistema federal tinha 600 mil estudantes e atualmente tem 1 milhão, 1 milhão e 100, chegando a 1 milhão e 200. Praticamente dobrou, né? E o Reúne foi esse investimento muito forte. Só que, e aí eu acho que merece o registro, é que a concepção do Reúne que nós compartilhamos na Constituição colocava nos contratos que as universidades assinavam, deveriam estar seis pontos. Cursos noturnos, reestruturação curricular, ampliação de vagas, integração, graduação, pós-graduação, programas interdisciplinares e ações afirmativas. Seis pontos. Só que, na negociação com os reitores e parlamentares e o próprio governo na sua transição, o que seriam seis pontos, se tornou pelo menos um deles. Aí a maioria das universidades pegou o recurso do Reúne e apenas ampliou vagas. Sem reestruturar currículos, sem mudar modelo pedagógico, sem abrir mais cursos noturnos, apesar que muitas investiram nisso, e sem tomar as ações afirmativas como um elemento de indução para uma certa recomposição, pelo menos demográfica e étnica, do seu alunado. Então, o Reúne é isso, quer dizer, terminou se tornando apenas um instrumento que ampliou. Ampliou, mas não qualificou. Não qualificou. A tua oportunidade para mudar as coisas mais profundamente, acabou por não poder ser lá, porque, enfim, penso que não foste reconduzido, não sei se foste candidato, se não foste, mas é uma renovação. O direito é apenas uma recondução. Aí eu fui reeleito. Reeleito e depois já não tinhas mais. Aí eu não podia mais. E, portanto, os que vieram não mantiveram... Não. Não, exatamente. Não. E, portanto, há da tua parte uma certa frustração que se compreende, porque é um trabalho em que tu acreditas muito, eu também fiquei muito triste, e, de repente, surge esta oportunidade para tu, no sul da Bahia, nos três campos desta nova universidade, poderes implementar muitas das ideias que tu tinhas, não é? De onde é que vieram? Quer dizer, eu sei que realmente, e acho que fico muito feliz e até gostaria que nós conversássemos isso, porque eu nunca pensei que o meu trabalho teórico sobre a universidade, que é parte de uma reflexão que eu tenho vindo a fazer ao mesmo tempo, pudesse ser traduzido numa transformação concreta, de uma universidade concreta, com um reitor concreto, com um professor concreto, e, realmente, tenho-me dado conta que, de facto, em algumas situações, enfim, parcialmente, pelo menos, foram-te úteis e foi-te possível, é, Bessar? Eu gostava que tu me explicasses porque, de uma maneira, estás-me a devolver a mim próprio o meu trabalho, porque, muitas vezes, uma pessoa que reflete teoricamente numa coisa vê que as realizações ou até têm efeitos perversos, ou são muito seletivas, quando eu vejo, no teu caso, eu vejo, realmente, que não foi, realmente, uma, ao bocado falaste de inspiração, mas, acima de tudo, foi extremamente criativo da tua parte porque levaste-te muito mais longe as ideias que eu tenho vindo a defender e eu, agora, gostava de estimular pela tua experiência e de irmos um pouco mais longe. Mas, para isso, era preciso, agora, conhecer melhor o trabalho e, realmente, as transformações que fosse fazer no sul da Bahia. Trouxe claro para mim e isso é muito importante para aqueles que estão interessados em uma reforma profunda da Universidade e nós estamos aqui de alguma maneira a fazer aquilo que eu costumo dizer a chamar uma sociologia das emergências. Isto é, nós estamos a mostrar que estas iniciativas que estão no terreno, que são reais, que ainda são muito minoritárias, elas são uma emergência, são embriões, representam latências, tendências daquilo que vai ser no futuro. E eu penso que a Universidade do futuro ou vai ser algo do tipo daquela, daquilo que tu estás a construir ou, então, não haverá futuro para a Universidade. Aliás, tenho dito em várias entrevistas que, realmente, me têm perguntado a nível internacional como é que eu vejo o futuro da Universidade e, realmente, vejo de uma maneira extremamente negativa e desta divisão quase esquizofrénica entre uma Universidade ao serviço dos negócios e feita ela própria ou um negócio ou a Universidade quer manter a missão pública de produzir bens públicos de conhecimento. E é nessa que nós estamos. Obviamente que sabemos que é muito difícil e é curioso ver que as contas não se fazem todas de uma assentada, não se fazem sempre de uma forma também muito abrupta e aqui é muito importante ver que o que fizeste na Universidade Federal da Bahia foi importante para criar as condições que tornaram possível uma forma muito mais avançada de reforma que foi esta da Universidade Sul da Bahia. Vamos lá, então, ver como é que isto foi feito. É bom. Após a indicação de uma comissão de implantação, a primeira coisa que a gente fez foi recompor a equipe que tinha nos ajudado a construir o projeto da Federal da Bahia. e iniciamos pelo começo. É uma coisa quase redundante de se dizer, mas a maioria das instituições no Brasil, eu posso até dizer todas, as instituições universitárias não têm carta de fundação, não têm uma reflexão sobre o que deve ser. Sua missão. Sua missão, sua razão de ser. e para fazer isso a gente teve que discutir bastante, foi um período mais ou menos um ano, um grupo de 12 a 15 pessoas, colaboradores desse período e também muita consulta a quem pensou essa questão, eu inclusive lhe incomodei várias vezes. Então, vamos lá. E o que a gente chegou para iniciar esse processo é a consciência de que é preciso distinguir entre a missão da universidade e as funções da educação superior na sociedade. A universidade é uma instituição transcultural e é transhistórica, ela recorta vários períodos históricos mantendo sua identidade institucional pensando muito mais isso que você falou, o caráter público do conhecimento é uma instituição de promoção das culturas, é uma primeira grande missão dela, onde a cultura científica chega tarde, muito tarde, aliás, há pouco, mas sempre foi uma instituição de formação de intelectuais orgânicos a seus momentos históricos. Agora, eu diria que são três tipos de intelectuais, um são intelectuais que produzem conhecimento com um grau de criatividade exigido desses sujeitos, mas outros são intelectuais que produzem aplicações, conhecimento estabelecido, formas de torná-lo concreto, real. E são também instituições que produzem reprodutores. por isso que as universidades em geral, elas são promotoras de formas de reprodução de sujeitos que são os educadores. A criação e produção de conhecimento produz um capital simbólico muito forte, por isso que a universidade é necessária para as culturas nacionais, mesmo que as culturas nacionais neguem isso, até pelo fato de elas serem subordinadas, elas negam essa possibilidade. Agora, o que é mais recente na história da universidade, isso pela mão de Alice é muito claro, é a crítica e a transformação social como um papel dessa instituição. Quer dizer, ela ser uma instituição que é projetada para ser uma crítica do status quo sempre que possa, uma superadora do establishment. Isso é bem distinto do que seria função da educação superior, que em vez de produzir capital simbólico, acumula. E também é mais uma adaptadora de conhecimentos do que produtora, propriamente. Aí a questão que a gente levanta é, será que no Brasil nós temos universidades nesse sentido histórico dessa instituição ou são instituições, muitas delas públicas até, mas que não preservam o caráter público dessa sua missão original. Então, essa reflexão fez com que... Isso é uma distinção interessante, acho que é muito importante. Agora, eu diria que é uma instituição muito curiosa a universidade porque ao participar de redes internacionais e aquelas que conseguem participar de redes internacionais, elas mimetizam as funções das matrizes internacionais. Por isso que Coimbra foi tão importante na história brasileira. Coimbra foi... A universidade do Brasil foi Coimbra durante dois séculos. Três séculos, na verdade. Três séculos, né? Então, esse trabalho a gente precisou de muitas raízes conceituais e eu mencionei na abertura aqui do fórum o nome do Milton Santos, que você conhece muito bem, o maior geógrafo. Milton tem uma citação, ele disse o seguinte numa entrevista, ele disse que tem dois fantasmas que na universidade alimentam a aversão ao novo. Um é... E aí os portugueses que nos perdoem, ele identifica que são as raízes franco-lusitanas da universidade brasileira. Acho que ele tem razão. De um lado... Olha que ele tem razão. Tem razão. Mas disse que nós herdamos o burocratismo da universidade francesa, a institucionalidade excessiva da universidade lusitana, que é muito cartorial, Napoleônico, foi o modelo Napoleônico. Exatamente, né? E ele acrescenta uma instituição que no Brasil se caracteriza por inércia. aquilo que você estava falando na nossa conversa no começo, né? E ele tem uma citação também do Milton Santos. Ele diz que no Brasil as universidades se reorganizaram dentro da doutrina da trilateral segundo a qual nós não devemos produzir conhecimento. Os países dependentes, naquele tempo se chamava assim, né? Os países dependentes não são... Eles não têm esse papel no cenário internacional. Eles devem consumir, devem gastar suas divisas importando conhecimento. e aí ele diz o Brasil é por isso um país onde o trabalho acadêmico não traz recompensas intelectuais, recompensas intelectuais. E as universidades reduzem as possibilidades de criação na medida em que foram construídas num esquema autoritário e burocrático. E isso é muito interessante porque produz uma contradição. São universidades que constitucionalmente elas devem ser democráticas, mas são extremamente autoritárias. Aliás, é curioso é que Milton Santos viu isto muito cedo porque me disseste tem duas coisas que são realmente muito importantes. Primeiro, realmente que a universidade da cultura científica chega à universidade praticamente a universidade europeia ela chega só na alguns casos no século XVIII e na grande maioria no século XIX. E de facto as universidades tiveram no início obviamente uma divulgação e uma produção de conhecimento. A universidade hoje se considera que eventualmente ou foi Timbuncto ou foi a Universidade de Fez que é uma universidade que há muito pouco tempo a gente não considerava que é uma universidade de Marrocos do século IX que é muito importante e depois a Universidade de Al-Azhar é no Egito que são universidades onde há a cultura islâmica e que também é a cultura científica da época que vinha enfim do califato de Bagdad onde toda a tradição grega acabou por ser veiculada através dele depois para a Península Ibérica e devolvida à Europa se não fossem eles nós não a teríamos mas não é realmente o conhecimento científico como a gente quer e pelo contrário quando surge Bolonha em 1290 em 1240 a Universidade de Bolonha ela é realmente para formar técnicos ela chega a ter alunos como aliás acontecia nas universidades islâmicas era para criar realmente funcionários e nada mais e nessa altura não havia ainda o terceiro mundo e o primeiro mundo e o segundo mundo no momento em que isso surge e é depois da segunda guerra mundial que a gente vai assistir a esta divisão do sistema mundial na forma que a gente o conhece hoje que ainda hoje continua então isto que ele diz que o Milvão Santos vai se transformar na política oficial das agências multilaterais que é esta cultura científica que então inicialmente não estava na universidade mas chega em Portugal praticamente é só com o Marquês de Pombal quando ele expulsa os jesuítas para começar a poder efetivamente que a Universidade de Coimbra portanto em pleno século XVIII pudesse efetivamente começar a ensinar as novas ciências que estavam por aí por toda a Europa mas de facto isto não foi distribuído equitativamente pelo mundo nunca na altura obviamente era o colónias e até o colonialismo industrial nem sequer tinha nascido porque depois é final do século XIX que o grande colonialismo da ocupação entra em grande força mas nessa altura efetivamente já se tem aqui a sementa daquilo que depois o Banco Mundial em 1997 naquele célebre relatório sobre a universidade em África em que vai dizer os africanos não devem produzir conhecimento nem devem sequer fazer conhecimento universitário devem é comprar o conhecimento universitário fora e nós que tínhamos nas universidades ali nos anos 60 africanas o caso de Maquerera o caso de Dar es Salaam o caso de Nairobi que foram universidades extraordinárias de produção de conhecimento que procurava realmente sair da matriz não da matriz eurocêntrica mas diversificá-la como o Neireri dizia que nós fomos buscar obviamente a cultura científica da Europa fomos buscar o marxismo mas fomos também buscar o humanismo africano o Necruma dizemos fomos buscar aquelas duas coisas mas em vez de o marismo africano ele falava do Islão e portanto fomos criar outro tipo de cultura chegamos aos anos 90 portanto quando vem o consenso de Washington meados do século meados da década de 80 e se transforma 10 anos depois numa cultura universitária de imposição universitária aí é eliminar isto exatamente o que ele tinha previsto foi transformado na regra mundial são as grandes universidades globais que vão produzir conhecimento mas as outras consomem-no e não devem ter sequer dinheiro para pesquisa não vai ser necessário e mesmo investimento na chamada educação terciária como chama o Banco Mundial nem deve ser existido portanto esta ideia quando tu pões em causa se realmente estas universidades o são verdadeiramente eu acho que tens toda a razão tens toda a razão pois é aí no Milton Santos também a gente incorporou uma reflexão sobre o conceito de território como a grande potência de construir uma singularidade de uma universidade em um projeto nacional um projeto autônomo mais soberano a outra raiz conceitual que a gente investigou foi o Paulo Freire mas ocorre que Paulo Freire nunca escreveu sobre educação superior nunca tem um único texto que eu terminei encontrando em alguma procura alguma discussão maior é a gravação de um debate que ele fez em Los Angeles nos Estados Unidos em espanhol chama-se foi publicado até na revista lusófona de educação chama-se a crítica da pedagogia domesticante é o único lugar onde Paulo Freire analisa a universidade e o interessante é a sua conclusão de que a universidade é o lugar onde a pedagogia domestica e ele é muito muito pessimista em relação à universidade que é o lugar da emancipação de todo modo o conjunto de conceitos que ele trabalha a ideia da educação investigativa do sempre buscar como perguntar a questão da formação nos métodos e não nos fins dos conteúdos nos conhecimentos esse tema que está muito em discussão da aprendizagem baseada em projetos e em problemas então tudo isso se fala na universidade mas não se pratica mas se pratica eu até faço posso até falar algo que seja uma injustiça dizer que o lugar onde menos se pratica o pensamento de Freire é nas faculdades de educação claro, evidente ele é desconhecido aliás muitas vezes por jovens ele é mais conhecido fora do Brasil do que no Brasil é e o a inspiração assim mais histórica nossa é o trabalho do Anísio Teixeira por quê? porque Anísio além de ter sido um grande pensador também não é muito conhecido não é muito conhecido e fora do Brasil menos ainda é essa também menos ainda não teve exílio ou teve? teve mas não foi para os Estados Unidos não se publicou em inglês foi se calhar o azar dele porque o Paulo Freire ficou conhecido por causa disso o primeiro exílio de Anísio foi no interior da Bahia foi um exílio interno ele era o equivalente secretário de educação em um governo mais progressista no Rio de Janeiro que era a capital da república em 1935 aí houve uma uma revolta que se chama Intentona Comunista e ele foi denunciado e perseguido ele tinha um trabalho maravilhoso sendo realizado então ele passou dez anos exilado na sua cidade natal Caetité que era tão interiorizada que o exército não conseguia chegar mas foi o primeiro exílio ele teve depois um segundo exílio mas o interessante dele é que além de ser um sujeito de muita formação e reflexão ele foi um grande realizador ele construiu duas universidades revolucionárias no Brasil a Universidade do Distrito Federal em 1934 que foi interrompida exatamente por esse evento histórico e a UNB a Universidade de Brasília em 1961 encomendada ou encarregada por Juscelino mas que foi no governo João Goulart que ela floresceu e o o golpe de 64 foi muito duro em 65 praticamente limpou a Universidade dos professores e foi aí que a Niso teve o seu segundo exílio foi o estrangeiro ou foi? ele passou um período no Chile depois foi para os Estados Unidos foi muito bem recebido nos Estados Unidos porque ele tinha um trabalho reconhecido ele foi tradutor do John Dewey em português introduziu o pragmatismo moderno no Brasil não sabia isso foi bem Anísio ele é desses intelectuais o que tem um projeto de universidade muito muito contemporâneo ainda na década de 50 então com o estudo desses desses grandes nomes aí uma referência que eu sempre faço é de um intelectual vivo que eu estou tendo aqui a honra de estar junto opa você sim e uma frase que você concluiu uma das suas aulas magnas lá quando ainda estávamos na Universidade Federal da Bahia foi aquela discussão de que a universidade precisava ser capaz de formar rebeldes competentes isso ficou um pouco como um certo desafio para a gente que não é simples é fácil formar um rebelde incompetente ou um conformista conformista e um conformista competente na sua conformismo mas que o rebelde seja competente é muito difícil e também o tema da ecologia dos saberes que a gente tem uma tradução em relação a diversidade epistêmica claro não só a a biodiversidade e também a diversidade mais étnica sócio-diversidade sócio-diversidade a etno-diversidade essa essa busca de uma instituição que seja plural não somente nominalmente mas mas concretamente eu acho que tem muito em sua em sua contribuição nessa discussão e aí só relembrando o que eu já lhe mostrei dizendo brincando que é o desafio Boa Ventura Santos e eu fiz a leitura disso ontem na abertura é praticamente uma pauta de quais são as questões que a universidade moderna a universidade contemporânea a nova universidade deve enfrentar o problema do acesso relembro a questão da extensão recriar a pesquisa como pesquisação sempre mesmo aquela pesquisa mais conformada e formalizada tem um elemento de ação muito laturiano na concepção o próprio conceito de ecologia dos saberes ele sendo aplicado na territorialidade é uma questão para as universidades e um tema que eu acho que ainda não foi bem tratado mas que você já levantou que a realização de uma universidade é impossível do ponto de vista de uma instituição emancipadora se a educação pública que prepara os sujeitos e onde a universidade pública se insere a escola pública é a grande questão e que eu acho que a universidade brasileira está muito atrasada em lidar você tem razão muito progresso em relação a acesso apesar de algumas soluções terem sido soluções de terceirização da ampliação das vagas para grandes empresas privadas que são financiadas diretamente pelo Estado por uma brutal renúncia fiscal que o Brasil pratica isso foi quase um efeito perverso da ampliação do acesso como é que o Brasil tem ainda hoje mais que 70% dos estudantes universitários estão em privado quase 80% quase 80% com a maior empresa do mundo da universidade privada essa Anhanguera é o nome agora que tem cerca de 500 mil estudantes dizem outra a mais não sei não faço ideia é incrível não me tinha dado conta disso e tem dois pontos aí que são muito muito complexos um deles é o modo como isso é sustentado é uma brutal renúncia fiscal essas empresas elas não pagam impostos para receber alunos que são alunos pobres mas recebem subsídios do Estado através de um programa chamado ProUni e agora um grande financiamento que é o FIES eu vou ter a oportunidade até de conversar um pouco mais lá no SES que você já me pediu para pensar um pouco essa questão agora o outro lado da renúncia fiscal é que há uma devolução do imposto de renda por despesas educacionais então não é verdade que a classe média e classe alta brasileira usa de seus próprios recursos para adestrar sua futura geração para passar no vestibular ou agora no Enem no processo seletivo das universidades públicas não é verdade porque o Estado brasileiro tem a renúncia fiscal e devolve os gastos não totalmente evidentemente mas é uma renúncia que é bastante grande então a gente tem uma como você diz é uma dupla perversão nesse processo agora o segundo ponto que você levanta nessa pauta nós também refletimos muito sobre ele que é a questão da extensão e uma chamada que você faz eu também registrei isso e discutir ou pelo menos tentei levantar como questão essa ideia de que a ecologia dos saberes é extensão ao contrário é fascinante essa ideia porque aliás hoje no encerramento você viu as falas do Oscar e do Pablo muito convergentes com esse conceito é aquela ideia de o conceito de extensão vale para uma universidade alienada da realidade social que aí ela precisa se estender e fazer uma ação que em tese estaria na sua razão de ser mas que ela não cumpre e aí precisa remendar com ações extensionistas desde cursos de segunda categoria ou de qualidade menor até uma atuação que tem um elemento político de ação comunitária mas que termina muito mais apaziguando e diminuindo tensões fazendo com que a instituição colabore com uma com formação de uma realidade social muito desigual e mais ainda também no nome extensão aparece uma série de subsídios tecnológicos que as universidades contribuem para a conformação da lucratividade das empresas essa cooperação técnica que hoje aliás e essa parte fascina-me realmente que tu tenhas levado esta ideia da extensão ao contrário que eu realmente acho que é fundamental que no fundo é trazer o conhecimento que está fora da universidade e os agentes do conhecimento que estão fora da universidade para dentro da universidade como é que tu estás a fazer isso na universidade do sul da Bahia Bom, a primeira coisa que a gente fez eu acho que foi importante ter tomado essa decisão é que na conformação institucional nós não criamos uma pró-reitoria de extensão eu acho que somos a única universidade brasileira sem pró-reitoria de extensão não temos diretoria de extensão a universidade que vai mais longe na articulação com a sociedade como tu exatamente muito bem disseste é aquela que não precisa de extensão não precisa de extensão maravilha é claro que é uma discussão que está em curso a gente precisa cotidianamente explicar isso porque é contra intuitivo apesar de ter uma lógica muito robusta mas a gente se inspirou muito na sua concepção do diálogo da interação com os segmentos sociais isso criou para a gente um desafio que foi como fazer isso justamente sua questão levantada o acesso deixa eu só retroceder para o ponto anterior nós concebimos uma solução para o acesso que algumas sociedades já praticam que é territorializar na capilaridade municipal o acesso a universidade fazendo com que unidades descentralizadas atuem no pequeno município então o nosso projeto somos três três campos Itabuna Porto Seguro e Teixeira de Freitas mas todos os municípios do nosso território bem demarcado como território que tem mais de 20 mil habitantes o nosso plano é ocupar as escolas de ensino médio com a administração de cursos e atividades acadêmicas atividades pedagógicas no município para que os alunos não precisem se deslocar para ir para as sedes porque a juventude no interior do Brasil é uma juventude trabalhadora são jovens que precisam trabalhar para sobreviver alguns deles com atividade rural atividades pequenas de serviço e uma das coisas que é uma exclusão não estudada nessa sociologia universitária no Brasil é a exclusão territorial que o Milton Santos claro viu muito bem exatamente ele leu isso como uma questão então nós já temos oito colégios universitários implantados e serão 36 pena que a crise econômica e financeira e do governo agora impediu que a gente mantivesse a expansão mas os resultados disso são realmente fantásticos em termos de acesso o grande problema tem uma universidade no interior curso de medicina nenhum aluno do território onde a universidade está todos vêm de fora se formam e depois vão embora não contribuem para o desenvolvimento territorial mesma coisa nos cursos de engenharia nos cursos mais procurados a nossa universidade tem uma taxa de territorialidade altíssima o que é uma taxa de territorialidade são aqueles que devolvem os seus estudos à comunidade ao seu território ou como é não são os alunos que entram na universidade nativos do território onde a universidade está implantada então nós temos mais de 90% dos nossos alunos que são jovens da juventude nem só juventude porque também tem muita gente que retorna ou procura universidade numa idade mais avançada mas eles são do território é uma nova concepção do acesso porque não é um acesso apenas por razões de classe ou de etnia ou o que seja mas pela pertença a um território para que o conhecimento e a formação esteja enraizada numa realidade local que é específica obviamente e à qual a universidade pode responder criativamente com o conhecimento que ela própria permite eu acho que isso é importante porque de outra maneira os estudantes seriam visitantes digamos assim daqueles territórios para se formarem e irem embora ali não eles têm uma lealdade de pertença que é mais forte também e tem algumas consequências em relação à raiz cultural desses sujeitos eles são muito mais representativos das culturas subalternas do território do que aqueles que vieram de outras realidades e como é que enfrenta o seu problema do emprego porque depois essas comunidades não tem essa ida para eles ou tem olha ainda não chegamos nesse ponto mas certamente a a educação superior pode dar aos sujeitos um conjunto de vantagens individuais para que sejam até mais capazes de produzir sua capacidade produtiva não só emprego não mas também de produzir muitas coisas mas não chegamos ainda a esse ponto agora sua outra questão em relação a isso é como é que essa esse modelo de ecologia dos saberes se exerce na relação com produtores de conhecimento significativo nos territórios em geral a gente junta tudo isso numa categoria chamada mestres de saberes populares o que tem uma certa dificuldade de eu acredito de conceitualização eu acho que alguns são mestres de saberes tradicionais outros são mestres de saberes profissionais outros também são mestres de saberes do cotidiano aquela ideia que você traz de uma artesania das práticas cotidianas são sujeitos que são artesãos de práticas cotidianas agora não são práticas de menor grau de complexidade que outras então nós e aí por uma série de circunstâncias interessantes eu acredito tivemos uma discussão muito séria no início até na própria preparação para receber a primeira turma de alunos sobre temas geradores que é uma concepção freiriana e o primeiro tema gerador que buscamos foi o território conhecer o território e a constatação é que os alunos que entraram na universidade na primeira turma eles eram estrangeiros em sua própria terra e aí teve também um outro elemento muito eu diria serendipte nesse processo que foi na construção desse primeiro bloco de formação geral o grupo das artes apresentou uma proposta que de imediato eu identifiquei que estava deslocada para um componente chamado campo das artes e essa proposta era exercícios de percepção água terra luz mata vento som aí percebemos que isso não era só para os alunos das artes todos os que chegam na universidade devem passar por uma desaprendizagem porque o ensino médio que eles receberam o ensino básico a educação básica na verdade disciplinou esse contingente de jovens para um tipo de leitura do mundo que é essa leitura compartimentada fragmentada seletiva e quando o grupo das artes apresentou isso a gente teve um movimento de adotar esse momento de afiliação para todos e aí chamou-se de experiências do sensível e é um uma das coisas que eu acho mais assim gratificantes no processo o que é em que é consiste dá-me um exemplo concreto um exemplo os alunos no primeiro dia em qualquer curso em qualquer curso em qualquer curso primeiro dia de aula eles recebem o professor que pede a eles que tragam amostras de terra amostras de terra território aí eles trazem e o exercício é por que você trouxe essa terra veio de onde responda uma série de questões sobre o que é essa terra e o que significa para você aí vem de tudo desde a terra do cemitério da avó até a terra do quintal a terra que o aluno que é trabalha em área rural ele cultiva aquela terra outro exercício água cada um traz uma amostra de água e aí todos mostram suas amostras e cada um tem que dizer de onde veio e tal e a pergunta é de onde veio essa água um dos alunos em um dos colégios universitários mais remotos que a gente tem num lugarzinho chamado Paracy ele trouxe uma amostra de água do rio é um rio que corta a cidade está morto poluído e a queixa era essa o rio está morto aí a pergunta é vocês sabem de onde veio a água do rio eles se deram conta que moram naquele lugar há pelo menos duas décadas e nunca tinham pensado e ninguém nenhum deles sabia onde era a nascente do rio decidiram subir o rio e subiram o rio e descobriram a nascente do rio foi uma descoberta do território aí tem outros eu dei apenas dois exemplos mas tem outro um exercício que eu acho fascinante desse componente curricular é o som todos os jovens agora tem um telefone celular que grava sons aí a instrução era a cada dez minutos grave um minuto do seu cotidiano e depois traga rapaz são peças assim de música concreta da vida e eles são muito mobilizados nesses exercícios e o conceito é desaprender o modo de ver o mundo e construir seu próprio modo consciente de ver o mundo é extraordinário isso eu acho que tu estás realmente a levar muitas destas ideias que a gente tem vindo a pensar a um ponto e a um limite de realização que não tínhamos agora estás a falar nisso estou a pensar nos meus estudantes de doutoramento no SES imagina o que é que eu poderia fazer aliás está está aqui gente connosco a ouvirmos que se calhar ainda me vão ainda me vão a cobrar exatamente isso porque eu acho que a diferentes níveis do conhecimento científico e sobretudo quando estamos num ambiente muito internacional parece que nós nós só temos experiências do insensível e da insensibilidade não é? maneira que é muito interessante o que tu me estás a dizer isso é uma responsabilidade uma carteira de encargos enorme para aquilo que eu acho que a gente deve começar a fazer não? sem dúvida eu estou a ficar aqui cheio de tarefas meu cara acho que então vamos lá continuar porque depois é esta ecologia porque depois tem uma dimensão de saberes e depois tem uma dimensão institucional que eu também quero que tu me fales do conselho de tudo isto do fórum são formas institucionais que correspondem à mesma lógica do respeito pela diversidade epistémica e portanto a construção de diálogos que se transformam em ecologias de saberes porque os diferentes saberes quase que perdem as suas identidades originárias na medida em que passam a conviver de uma maneira harmónica na instituição contribuindo para uma transformação social como é que são os aspectos fundamentais da... Primeira questão é esse conhecimento do território ser um conhecimento também do que é invisibilizado no território é sociologia das ausências das ausências é incrível e aí as equipes que trabalham nos pequenos municípios onde estão os colégios universitários mapeiam os mestres dos locais e esse mapeamento não se limita à... à... àqueles locais mas sim à... à rede de relações que muitas vezes extrapola o município quase sempre extrapola o município porque... claro, as rezadeiras da região se conhecem os pais de santo mas de santo se conhecem então são redes muito complexas e aí a equipe docente mas em especial a equipe docente que montou esse componente da desaprendizagem conseguiu um maravilhoso contato com essas realidades invisíveis e convidou esse conjunto de sujeitos e também articulando a um programa nacional chamado Encontro de Saberes que é um projeto de investigação que você conhece e trouxemos esses mestres para a universidade e eles tiveram atividades que ajudaram a recompor esse sentimento de territorialidade e a experiência foi tão bem sucedida nesse aspecto que nós passamos a pensar que a formação dos professores com uma referência territorial tinha que incorporar esses detentores desses saberes inclusive como uma forma de recriar a estima desse sujeito então os estudantes eram postos perante dois mestres digamos assim o professor e o mestre de saber por exemplo numa aula concreta sim lado a lado é lado a lado um exemplo que é uma foto que eu sempre mostro é um carpinteiro naval um sujeito que faz barcos e ele dando aula no bacharelado interdisciplinar de ciências o que ele aplica de conhecimento de hidrodinâmica de materiais de botânica é incrível os mateiros da região porque é uma região que tem uma que são os mateiros é uma região que tem uma cobertura florestal muito intensa ainda são sujeitos que conhecem árvores a gente tem um alguns quadros da nossa universidade que são inclusive filhos de mateiros e tiveram uma formação universitária e retornaram para a região já com com phd em botânica e com essa referência de família rezadeiras são pessoas que tem um conhecimento muito refinado apesar da tradução desse conhecimento é ter um grau de dificuldade bastante grande no glossário científico agora esse é um projeto que teve uma outra consequência eu acho que é uma consequência muito importante foi a busca de um modo de credenciar formalmente esses sujeitos como é que foi isso o problema foi foi trazido também e a gente buscou resolver aproveitando o fato da universidade estar sendo nova e nós não queríamos um notório saber vazio e aí criamos está no nosso estatuto isso graus universitários especiais e os graus universitários especiais são mestres e doutores em artes saberes e ofícios e quem são aqueles que ajuizam dessa certificação uma banca mas uma banca ou mista uma banca mista aí o conceito dessa banca que aliás é um conceito experimental é uma banca formada por professores titulares das áreas mas mestres já reconhecidos e eles ao serem reconhecidos pela universidade como mestres ou doutores não porque ainda tem o doutores eles passam a fazer parte das bancas dos futuros como é que se chega um mestre do saber próprio saber notório ou o que seja de um doutor de saber popular não sabemos ainda eu acho isso não estaremos a reproduzir os graus a esse nível não sei não é o espelho não estamos a fazer uma universidade ao espelho do outro não se você pensar eu acho que mestres é bonito porque mestres tem uma ideia agora se a gente vai chamar doutores é verdade que é que em África também os médicos tradicionais são os doutores tradicionais na África do Sul esse conceito existe um médico mas como no sentido de doutoramento como um grau acima de mestre não há ninguém mais acima de um mestre quer dizer o mestre só é pequeno para a nossa cultura eurocêntrica dos mestrados porque o mestrado é uma coisa inferior a um doutoramento agora na cultura geral ser mestre está acima de mestre está deus não é? não se é que existe não a gente até fez um trabalho de refletir sobre isso e descobrimos uma coisa interessante a raiz de mestre e mister é a mesma o conceito de mestre como professor é um conceito tardio e o o grau universitário mestrado é um grau muito profissional nas tradições universitárias mundiais agora o que acontece mas perdeu muito nos últimos décadas é tanto que se criou uma hierarquia em conceitos que originalmente não tinham uma hierarquia eles se referiam a pontos distintos agora o nosso conceito de doutor em artes ou em ofícios ou em saberes não é só para os tradicionais não a gente está pensando por exemplo que os artistas não só artistas considerados do povo esses que não tem nome os artistas de nome eles podem ser doutores ou mestres o que eu quero saber é qual é a diferença entre um mestre e um doutor ainda não exploramos isso aí vou ficar atento fique atento fique atento fique atento mas é preciso fazer vigilância epistemológica nessa tradução dessas categorias para fora da universidade mas também aí pense pelo outro lado nós era bonito é se tu fizesse uma inversão o grão inferior chama-se doutora e o grão superior chama-se mestre pode ser essa é que realmente era bonito é mas mas pense também que nós chamamos mestres a a sujeitos que ainda tem um saber onde esse conceito de de mestre como professor não existe ele é mais é mais perto de maestro do que de mestre escola se não mestre escola é uma expressão portuguesa muito antiga muito antiga mestre escola muito antiga os maestros do espanhol pois bem mas só só para seguir é muito interessante é que tu reconheces o trabalho isto é estes agentes de conhecimento vernáculo digamos assim não acadêmico profissional não necessariamente tradicional e vai-se fazer uma certificação que é curioso que em outros continentes esse problema pôs-se por exemplo quem é médico tradicional em África e há realmente uma associação no caso conheço melhor no caso de Moçambique que procurou realmente certificá-los com a colaboração dos próprios médicos tradicionais que sabem eles próprios muito bem saber se fulano tem o estatuto ou não ou deve ter ou não o estatuto de médico tradicional uma vez está certificado podem inclusivamente servir nas clínicas porque as fazem assessoria aos doentes sobretudo crónicos e aí fazem digamos uma complementaridade que aliás é recomendada pela Organização Mundial de Saúde entre a medicina tradicional e a medicina alopática eurocêntrica moderna portanto eu acho que essa é fascinante que tu estás a fazer isto em diferentes áreas e portanto estamos a ver uma construção de uma ecologia de saberes digamos institucionalizada no miolo da própria universidade agora sabemos que tem um limite esses títulos só tem validade interna claro sim só tem validade interna e a gente tem que ser muito cauteloso portanto o mestre não pode dizer eu sou mestre de carpintaria naval pela universidade da universidade federal do sul da eu posso dizer não ele pode dizer eu posso dizer mas a capes não vai reconhecer sim claro mas nós reconhecer o mesmo sempre muito outro ponto nesse aspecto é que é algo até que você escreveu que as universidades precisam ter conselhos sociais exatamente isso é muito interessante como é que fizeste isso ao montar o estatuto da instituição a gente não tinha parâmetros prévios então podemos incorporar uma série de coisas que nos pareceram importantes uma delas foi os conselhos universitários precisam ser universitários e não administrativos e ao mesmo tempo a gente precisa ter no nível de conselho superior da universidade a referência ao território a sociedade onde a universidade está implantada e que justifica a existência dela então na nossa universidade nós temos dois conselhos superiores o conselho universitário e o conselho estratégico social e nisso nos inspiramos ainda num texto que você escreveu e que eu tive aí o o privilégio e a honra de estar como coautor eu só só uma leitura naquele livro que a gente publicou na Almedina na Almedina e também na cortesia diz o seguinte a democracia externa pode ser concretizada através de conselhos sociais social e culturalmente diversos com participação assente na relevância social e não na contribuição financeira definida em base territorial local, regional, setorial, classístico, racial etc. a participação nos órgãos da democracia interna deverá sim ser informada pelos princípios da ação afirmativa trazendo para os conselhos os grupos e os interesses sociais até então distantes da universidade aí o que fizemos em vez de fazer como as outras universidades que colocam um, dois até três representantes da comunidade num conselho de 50 claro os token minorities é, os token minorities aí nós criamos um conselho estratégico social que é formado pelos parceiros da universidade institucionais as organizações não governamentais da região os movimentos sociais os professores os professores da educação básica os trabalhadores sem terra os quilombolas os indígenas é, os estudantes secundaristas que serão os futuros da universidade e aí montamos esse conselho eu, é, é construí através dessa rede já pela pela própria cartografia que tinha sido feita na região nós identificamos lideranças e esse conselho foi construído um conselho ad hoc evidentemente que organizou um fórum social o que foi o fórum social? na competência do conselho social no nosso estatuto ele tem fundamentalmente três competências um ano apreciar os planos de desenvolvimento institucional da universidade inclusive cursos a serem abertos programas a serem realizados segundo realizar um fórum social no território da região para captar as demandas as moções sociais sobre a universidade o que é que a sociedade quer da universidade e em terceiro lugar participar da eleição de reitor porque você falou que deve empoderar o conselho e a forma mais objetiva de empoderar não é conceder o poder é abrir o espaço para que o poder se exerça e aí ano passado em agosto julho fizemos três preparatórias um em cada campus Itabuna Porto Seguro Teixeira de Freitas com um afluxo enorme de pessoas os treze segmentos sociais identificados se fizeram representar fizeram reuniões autogestionadas levantaram moções e elegeram delegados para o fórum em setembro cada cinco participantes dentro do segmento elegeram um delegado aí nós tivemos duzentos e noventa e nove delegados representativos desses segmentos dos três segmentos no fórum o fórum foi o fórum de delegados de delegados só que extrapolou em vez dos duzentos e noventa e nove tivemos perto de mil pessoas aquela foto maravilhosa que você viu e cada segmento elegeu o seu representante no conselho estratégico social então são quatorze representantes sete titulares sete suplentes dos diferentes segmentos desde pessoas com deficiências aos artistas das marisqueiras e pescadores aos quilombolas dos indígenas aos estudantes secundaristas dos professores do ensino básico aos trabalhadores rurais até os empresários têm representação a sociedade é diversa nesse sentido inclusive e a gente acha que isso é assim um elemento mais fundamental da sustentação do projeto porque esses representantes agora vão participar no conselho universitário não falam não é no conselho universitário também porque o conselho universitário os representantes do conselho estratégico têm assento é um conselho universitário muito enxuto é diferente dos outros que você certamente conhece aqueles senados universitários nosso é muito pequeno e o representante do conselho estratégico social ele tem um representante dois suplentes mas a função principal desse conselho estratégico é ser externo e interno claro externo e interno porque ele está dentro da universidade então essa é uma experiência que a gente reúne quantas vezes por ano duas vezes estatutariamente por ano existe longínquamente uma referência ao border of trustees das universidades norte-americanas só que são os detentores do dinheiro basicamente normalmente a empresa sim mas além disso nós acrescentamos as representações da sociedade claro mas os detentores do dinheiro e do poder político também fazem parte desse conselho na medida em que os prefeitos das cidades-sede também são membros do conselho os reitores das universidades que convivem conosco também são membros do conselho e nós também convidamos a representação do governo do estado e isso significa que nós estamos construindo uma base de sustentação política da universidade extra-universitária isso é muito importante agora vocês estão a procurar os aliados como eu aliás tenho sempre dito porque sem aliados a universidade acaba por não poder sustentar-se até no financiamento e portanto se estás a obter uma base de apoio social que amanhã pode inclusivamente vir em defesa da universidade perante qualquer ataque de subfinanciamento drástico que possa ocorrer eu acho que isto é absolutamente fascinante o que estás a fazer na Almar e é realmente eu não podia imaginar ao nível da educação universitária um exemplo tão brilhante de sociologia das emergências como esta porque realmente é evidente que neste momento é um embrião se nós olharmos para o sistema universitário no seu conjunto mas tem muita consistência tem muita coerência tem realmente muita já legitimidade territorial local tem obviamente e eu estou ocorrendo de alguns problemas de legitimidade interna ou seja daquilo que acontece sempre qualquer inovação tem sempre muita dificuldade de convencer os seus que estavam lá anteriormente pela inércia eu lembro-me aqui estamos a fazer esta entrevista em Porto Alegre e eu acompanhei como tu lembras desde 1989 as experiências do orçamento participativo e foi num governo praticamente dez anos depois não foi dez anos mas aproximadamente do Raul Ponto como prefeito que ele se deu conta que os servidores do município não conheciam um orçamento participativo quer dizer ele estava há vários anos em funções em aplicação na cidade mas os servidores não sabiam bem o que era porque aquilo era uma ameaça para eles eu penso que os teus professores provavelmente poderavam muitas vezes sentir essa ameaça mas eu acho que estás a organizar muito bem esta emergência da maneira que ela tem tanta consistência que eu penso que é um modelo com capacidade expansiva quer dizer e eu acho que é isto que eu penso que tu vais fazer e estou certo que vais fazer queres acrescentar alguma coisa das tuas inquietações para não pensar que isto é tudo triunfalismo porque não é a gente sabe que tem-se tido alguma resistência lá dos professores etc porque eu acho que a universidade se a universidade só tivesse inimigos externos era fácil talvez o problema é que ela tem inimigos internos são aqueles que já desistiram de lutar já nem querem lutar e portanto não vão com a ideia de inovação aqueles que estão de acordo com todas estas reformas capitalistas etc porque pensam que é o futuro da universidade e aqueles de alguma maneira que já estão lá por cima sempre fizeram aquele trabalho tradicional acham que a melhor maneira da universidade de se defender é manter o seu estatuto elitista tradicional obviamente muito distante da sociedade mas ela assim mantém-se na torre de marfim portanto estes três grupos são hostis a qualquer destes tipos mas eu penso que numa universidade em the making esta que tu estás a construir penso que a ideia a minha hipótese é que essa resistência será menor e será mais fácil do tropeçar é isso que tu pensas? Eu tenho grandes dúvidas dessa direção mas bom você me perguntou se eu tinha algo a acrescentar nesse aspecto eu tenho uma certa uma certa cautela em dizer que o conjunto de dificuldades tem um grau de facilidade em relação a outros projetos deixa eu tentar explicar bem com mais clareza isso é que a gente está se defrontando com dois paradoxos um é a autonomia como instrumento de conservação ou mesmo de reacionarismo e não é autonomia assim a instituição se constitui separada da sociedade e por isso ela toma decisões que muitas vezes isso passa tem todo um movimento de resistência a esse modelo aberto que nós estamos buscando implantar modelo aberto do ponto de vista político em relação aos segmentos sociais variados do território mas o outro é a mitologia da autonomia docente aquela liberdade de cátedra isso é impressionante nós introduzimos um modelo de gestão acadêmica que a base é a equipe docente é o coletivo como nós temos muitas turmas para muitos alunos e esse conceito de massificação é presente a massificação crítica consciente nós precisamos que os docentes trabalhem em time e aí criamos a equipe docente cada equipe docente elege o seu líder e vice-líder os líderes de equipe docente formam os colegiados a equipe docente é do componente curricular nós não usamos o termo disciplina é do componente curricular e o conjunto de componentes curriculares que são eixo de uma dada formação formam os líderes o colegiado cada colegiado elege o seu coordenador e vice os coordenadores são membros da congregação da unidade universitária e usamos um dispositivo que a legislação brasileira prevê e nós redefinimos é o núcleo docente estruturante como os três cursos são replicados nas três sedes nós precisamos criar uma isonomia entre eles e aí os coordenadores e vice dos colegiados se unem em um núcleo docente estruturante aí é uma estrutura capilar de bottom da atualidade de decisão mas você acredita que os professores muitos não são poucos se recusam a trabalhar em equipe e querem minha turma minha matéria vai terminar minha cátedra claro e a gente tem esse trabalho é um trabalho de discussão porque eles dizem que eles querem ser autônomos na aplicação do poder do poder docente e isso é totalmente antifreiriano nesse ponto mas as universidades não testam os modelos freirianos elas constroem formas de não utilizar então esse é o da autonomia o segundo conceito é o de democracia daí que em vários momentos já lhe mostrei inclusive documentos internos eu tenho feito referência a essa democracia intensa claro de alta intensidade de alta intensidade porque você trabalhar com formas por exemplo plebiscitárias ou de votos em matérias que são matérias de conceito isso é não é nem anti-universitário é irracional claro é irracional então essa discussão do que é a democracia de boca riqueza porque a esse nível dessa democracia plebiscitária um Hitler e um Mussolini são democráticos por aí por aí por aí então nós estamos com essa também essa questão de encontrar uma contradição num conceito que é considerado em geral politicamente avançado então tem uma discussão muito séria e tem aparecido coisas como por exemplo a ditadura do coletivo porque as equipes docentes trabalham com equipes discentes e aí vem a discussão do papel do estudante nesse processo afinal ele é protagonista ou não seriamente então esses dois temas são temas que é preciso que a gente pense muito a respeito dessa questão e é claro você tem que ter uma paciência histórica porque os sujeitos que conformam o nosso corpo docente vieram do sistema universitário que é esse existente tens que educar os educadores nitidamente isso leva mais tempo pois é mas acho que é quer dizer vamos estar todos com muita atenção a esta experiência a começar por ti porque estamos em cima dela e a realizá-la mas eu pessoalmente quero acompanhá-la com toda a solidariedade e também com a minha distância crítica que sempre me conheces e aí sim autonomia no bom sentido porque eu acho que estás a fazer um trabalho extraordinário do qual todos nós e toda a comunidade universitária no mundo vai poder beneficiar e a brasileira por certo mas noutras partes do mundo porque isto é o caminho do futuro eu estou absolutamente não vou dizer que será o único mas é uma forma de realizar nesta orientação do futuro que eu penso que é a única possível e portanto vamos estar com muita atenção e vamos fazer tudo é que tu e podes contar sempre com o meu apoio como tu sabes desde há muitos anos para que dê certo e que tu consolides e que esta empresa se consolida a bem de todos nós acho que estás de parabéns eu estou muito feliz por ver que há algumas ideias que tenho vindo a propor nunca pensei que elas pudessem ser tão fecundamente tão criativamente e tão até superadas na própria implementação como estas que tens te vindo a fazer de maneira que estamos estamos ambos de parabéns Beleza Pois é Terminou? Exaustão? Estão complexos? Estão a dormir? Atenção? Estou quase sem vós